Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada numa nova gameplay do Demon's Souls Jogo exclusivo de PS5, um dos jogos mais aguardados da nova geração Uma gameplay que saiu oficialmente hoje cedo no site da Playstation E é o que me resta de conteúdo que eu posso trazer para a galera que segue o canal Eu não recebi nada até agora, todo mundo já está com os consoles na mão Aliás, todo mundo não Todos esses caras aí que foram escolhidos a dedo pelas próprias empresas Para defender vocês delas, da tirania dessas empresas Todos esses caras estão com o console na mão, soltando spam Fazendo um monte de conteúdo bobo na minha opinião E é claro que a galera já está toda brigando por conta de tudo que esses caras estão soltando Essa é a ideia, é claro das empresas, todo mundo está com tudo na mão Menos o consumidor final que pagou e pagou caro por isso Então eu estou invicto, eu tenho orgulho de estar invicto Não assisti absolutamente nada de ninguém O que eu sei que é muito pouco que está acontecendo É porque a galera tem mandado lá no grupo do Discord Eu estou um pouco sumido aqui do YouTube Gravei até alguns vídeos nesses dias que eu fiquei fora Mas chega de me auto-sabotar A galera sabe que eu estou muito puto com tudo isso que está acontecendo Porque além de me prejudicar, eu me sentir prejudicado como consumidor Eu me sinto prejudicado duas vezes, né? Porque isso aqui hoje é o meu trabalho E eu não tenho condição de competir com os caras que foram escolhidos A dedo ali para proteger vocês das próprias empresas Que estão escolhendo eles, né? Então é um discurso meio chato de ficar repetindo toda hora E isso aqui é o que eu tenho para trazer para vocês Então eu espero que vocês gostem A gente vai dar uma olhada no Demon's Souls É um jogo que a gente vai trazer lá para o canal Aproveitar que muita gente já jogou a versão original Então é um jogo que eu posso fazer live tranquilamente Sem me preocupar em estar passando spam, spoiler para a galera Porque a grande maioria do meu público já jogou Não essa versão, né? Mas a versão original Então antes de tudo, se inscreve no canal Se você não é inscrito Dá uma olhada nos nossos patrocinadores de Vegemall Trava de shopping para você comprar um PC melhor que os consoles de nova geração O app OneFootball Se você ficar por dentro de toda a falcatrua que rola também no mundo da bolsa E agora transmitindo o campeonato francês também O alemão e o francês via aplicativo E vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem Compre de a sua licença o Windows original No site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá, pessoal Lembrando que esse vídeo está com tradução em português E eu ainda não vi É um react É um react de verdade, né? Vamos lá Prestation Vamos ver se... Vamos lá Gavin! Gavin! A galera que está seguindo lá o Red Dead sabe quem é o Gavin, né? Olá, eu sou o Gavin Moore, diretor criativo de Demon's Souls Eu espero que a altura do som esteja boa aí para vocês Vamos falar um pouquinho mais baixo aí para que fique tudo nivelado Porque eu estou gravando direto pelo OBS Ah, isso é interessante a gente ver a criação do boneco Que era horroroso, né? Nos outros... Todos os jogos da série Souls Souls-like, né? Nós somos todos grandes fans do jogo original E nós queremos trazer tudo que possivelmente nós possivelmos E a nível que os jogos modernos esperam E isso inclui o poder e a variedade do seu controle E o caráter de vocês From facial customization To hair types E há muitas milhares de mais Permutas para você explorar Empowering você para fazer um avatar que você pode relate a Quem é que seja Bom, essa é uma crítica que eu sempre fiz em relação aos jogos da série Souls Mas que não é todo mundo que concorda, né? Eu sempre achei que o jogo deveria ser como era o Diablo O primeiro Quando você tinha alguns personagens prontos Por exemplo, um guerreiro, um mago e uma arqueira, sei lá Uma ranger Porque isso, além de tudo, né? Com histórias um pouquinho diferentes entre os personagens Porque isso iria favorecer o fator replay do jogo Pô, você zerou com um sacerdote lá Depois você quer zerar com um guerreiro Depois você quer zerar com a ranger lá E algumas diferenças na história Porque assim você conseguiria fazer um personagem Muito mais carismático Do que um cara casca vazia Eu sei que faz parte do Dark Souls Do Demon's Souls eu não sei Porque eu não sei direito qual é a história Ainda não vi no canal do Ad Gameplay Qual foi a história que ele criou Pro Demon's Souls Mas eu gostaria que fosse um personagem Que tivesse pelo menos uma expressão facial Eu sei que fica escondido ali O cara não fala nada O jogo todo Mas eu gostaria de ter mais essa imersão No Dark Souls, né? Porque ele fica parecendo ali mais um jogo de combagem O que salva realmente pra mim É que a combagem é muito boa É realmente muito boa Não é comparado a nenhum outro jogo Em relação a combate e tal Mas eu acho que falta isso Coloca aí nos comentários se vocês concordam comigo Se não concordar é Block, né? Você vai ter 5 artstones Cada de que leva a uma terra diferente em Boletaria Há também muitos NPCs aqui Para uma parte da experiência de história Nós fomos felizes de trazer muitos dos personagens Para levar seus roles icônicos E vamos entrar no primeiro artstone O artstone é muito bom É muito do Dark Souls, cara Não adianta você falar que não é O Dark é Demo? Não, tô querendo falar que todos são iguais, cara Não iguais, idênticos Mas que tá realmente muito bonito, né? Olha o dragão aí Eu ainda não joguei Eu tenho certeza que a gente mata esse dragão aí Com porrada no calcanhar de Aquiles Agora, a real Demon Souls começa Attaque, blocking e dodging All use Stamina So the player must always consider Where they are What they're facing And what their foes are capable of Eles melhoraram Dá pra você perceber que eles melhoraram Algumas coisas na movimentação Do personagem, né? Só que Uma das coisas que eu não gosto muito no Dark Souls E a galera curte Porque isso deixa o jogo muito mais Rápido E a jogabilidade muito mais Mais Responsiva É isso aqui Você vê que o cara dá uma virada O cara muda de direção Muito fácil Tá vendo? Eu particularmente não gosto disso Eu particularmente não gosto disso Eu queria que o cara Desse aquela virada Que fosse mais Mais natural E as habilidades de atacar E as habilidades de alguém limitado Mas ainda Mesmo Esses inimigos primeiros Põem uma fraude Se o jogador perdeu o foco E tipo assim Esse lance De fazer remake É uma parada muito interessante Porque Quando a gente joga os originais Isso aconteceu comigo no Final Fantasy VII E eu tinha aquela ideia Ficava imaginando isso quando eu era pequeno lá Vendo a cidade de cima Ficava Pô, como é que deve ser essa cidade lá embaixo? Como é que os caras devem estar vendo Como é que os personagens Qual é a perspectiva Do personagem Quando eu joguei o novo Cara Isso foi sensacional Eu pude ver Pude entrar na perspectiva Daqueles personagens Ah, a Baltimore ficaria muito melhor Se fosse em primeira pessoa Não, cara Deixa o jogo como tá E aqui No Demon's Souls Eu acredito que a galera também Como é que ficou aquela parte Sei lá Que o cara se amarrava Eu não joguei Como é que ficou aquela parte Que o cara achava maneiríssima Agora, né Com o poder gráfico Dessa nova geração Eu tenho certeza que a galera Tá esperando pra ver muita coisa Nesse jogo Hoje não mudaram o combate Mantiveram mesmo o coxinho de bug, né? Posto Tá vendo? É muito É muito Como é que eu vou dizer Arcadezão É Game japonês, né? Cara Esses jogos japonês São tudo assim Menos Menos simples E tal São jogos São jogos simples São bons Mas são simples São bons Mas são simples Vamos lá Vamos lá Bom, então você vai ter O modo 4K dinâmico Com 60 fps E o modo 4K30 4K nativo Eu acho que esses modos 4K nativo Eles vão ser abandonados Essa é a minha opinião Porque a hora que as galera que joga no console Que não tá acostumada com 60 quadros Começar a jogar em 60 quadros Já era A galera vai exigir 60 quadros Em todos os jogos Porque a diferença É brutal E num jogo desse daqui Que você precisa de Responsividade Então Né? Faz muita diferença É puro É puro Dark Souls Cara É a mesma coisa Não, tá Esse veio primeiro Não, cara Esse aqui é outro, cara O primeiro é lá O antigo Tá vendo? O que eu tô falando aqui É igualzinho O Dark Souls 3, por exemplo Só os movimentos do personagem São um pouco melhores Mas ele continua flutuando pelo cenário Tá vendo? Uma outra coisa que estão falando aí Sobre o que chegou a mim É que o controle É que o controle teria só duas horas de bateria Do Playstation 5 E, bom Eu não sei se é verdade Mas Se for isso mesmo Joga no Liga ali o controle No fio E provavelmente deve ser até mentira Isso que estão falando por aí Tá vendo? Olha que bizarro que é a movimentação Não adianta você falar pra mim Que não é bizarro, cara Ó Isso aqui é uma porra Brincado, né? Nós deixamos o aberto O aberto do Boletaria E descendeu Na lair do Flamelurker Deep within Stonefang O Flamelurker É um dos mais Belovedos De todos os Dêmonos E aqui Esse aí é o Gêmesis Némesis Cachorrão As músicas são absurdas, né? As músicas são absurdas, né? Tá vendo? Mano, a jogabilidade é muito boa Né? E talvez E talvez Isso Isso Que atraia muita gente Mas Se você for prestar atenção Olha como é que é Olha como é que é simples Quer ver? Olha lá Dá rolado O cara já levanta Já indo pra frente Eu acho que eles podiam Porque se eles colocam Um combate um pouco Um pouco mais lento Com os movimentos melhores E tal Com uma fluidez Melhor de movimento A galera ia cair em cima, né? Então É isso aí É o que agrada A maioria das pessoas Não adianta tentar ir Com um senso Comum aqui Que Perda de tempo A gente não vai E não vai Para o que é que é É o que é É um grande Passeio para Encontros Esses Mindflayers, por exemplo Custam Projetários Tratando longos Corridores Para todos os Efeitos ou Enhanceded Como esses Nós tentamos enfrentar uma equilíbrio entre a perda e a beleza. Echando o trágico desculpado do antes glorioso, mas agora doomado, Reino de Boletaria. O cara vai mostrar o jogo todo? Não acredito nisso, né? Imagina a quantidade de gente que vai estar zerando esse jogo na faca de cueca, né, cara? Esse Demon's Souls tem aquele lance de invasão também, de sair na porrada multiplayer, porque aquele é maneiro, né, cara? Vou dar muita porrada nos subs aí. Que comprarem o PlayStation 5 lá no link do canal, aqui no link, na descrição. Se você puder comprar na Amazon, pra ajudar o seu battle, eu agradeço muito, tanto o Series X, quanto o Series S. Console, controle, jogos, se você puder comprar no link do canal aí. Pra poder continuar combatendo a branquitude, né? Tá vendo? O boneco flutuando pelo cenário, velho. Eu sempre tentava esconder o pé do personagem com uma... As pernas finas, na verdade, né? Acho que na maioria das armaduras aparece o pé. Vamos lá para poder reivindos esse gloomy, arresting swamp, numa com performance mode at a targetted 60fps. Essa área foi um particular challenge, porque queremos preservar o desorientado, quase maze-like nature of the stage, while building on the mythos of Volataria. After all, this is a place of outcasts and the unwanted. We wanted the Valley to feel much more alive with the PlayStation 5 remake, and it gave us a rare chance to revisit a truly iconic level in gaming history. Caraca, sempre tem um lago do Poison, né? No game. Um triste uma parte dessa que era, sei lá, acho que é a pior parte do jogo. Before we wrap up, here's the first look at the Dirty Colossus, a nightmarish mishmash of detritus that's been discarded from above. The best bet for success here is to keep the distance and time your attacks carefully, and use a weapon that can burn through this toxic monstrosity. I don't know if this game is... Because everyone says, ah, I don't know what is the most difficult, Demon's Souls is the most difficult, the 1 is the most difficult. It's... Because the Sekiro, he had something that was very difficult, that was the enemy, many times he would hit you and he would turn artificially into the same direction of him, without having done this movement, for the attack of him to be teleguiated in you, né? So, he would hit here, you would hit here, and he would hit here, and you would hit here. I was a puto with this, no Sekiro, no Dark Souls I don't remember that this would happen, at least not with frequency, but no Sekiro it was absurd. Because here it doesn't seem so difficult, the guy would kill him. You just got a taste of what's waiting for this November. You just got a taste of what other YouTubers are playing. That's true, right? The Souls is one of the most celebrated gems in PlayStation history. He defined a new genre of action RPGs, focus on tactical combat... He defined a new genre of action RPGs, focus on tactical combat, environmental storytelling, ground-breaking, synchronicity and asynchronous... Ah, multijogador, né? And an emphasis on trusting the player to learn, master, and ultimately to triumph. SIE Worldwide Studios and Bluepoint Games are honored to be able to remake this classic for those who ordered dear... I will see if I can find it on Amazon already, I will put it on the link in the description if you buy it on Demon's Souls and help the channel. I really appreciate it. I also will buy it on the other side, but I have to see it on the digital version, because I bought the console just digital. I bought digital because because as I always have to have the game on launch, to be able to continue competing with a branquitude, I don't want to buy a physical media and have to wait, I have to wait, I have to wait, I have to have all the games, because most of the games I want to play really, for me, it's much easier to buy digital. So, guys, it's all. I hope you enjoyed it. Follow me on Twitter to watch the lives we are on the final of Red Dead Redemption 2, so you who already played, if you want to watch it there, it's really nice. I'm doing everything to not to zerate. I'm doing all the easter eggs that everyone has recommended. And... the game is just incredible, just incredible. and it's a game that I want to make a review very detailed for the guys here on the channel. That's it. Links in the description for everything. It's us. We'll see you next time. And... until the next time.